Eu quero tchu, eu quero tchá Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchu, tchá, tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar Então faz o tchu, tchá, tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá, 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 tchá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá, 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 tchá